Segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, cerca de 40.500 gaúchos devem ser diagnosticados com algum tipo de câncer até o final deste ano. O relatório foi feito em 2011, com projeções para 2012 e 2013. Os tipos mais comuns no estado são Mama, 81 casos para 100 mil habitantes. Próstata, 79 casos por 100 mil habitantes. Pulmão, 76 casos por mil habitantes. 19.200 mulheres gaúchas devem ser diagnosticadas com câncer no Rio Grande do Sul até o fim de 2013. No Brasil, o número de novos casos da doença devem chegar a 518 mil. 17 milhões de mortes por câncer são esperados pela Organização Mundial de Saúde em 2030. Giana Trevisan, para a Rede Novo Tempo.